Salve galera do YouTube, beleza? Aqui é o Guilherme com mais uma videoaula para vocês. Dessa vez pessoal, eu vou ensinar como corrigir os erros de acentuação que acontecem aqui quando você vai programar em C++. Você coloca um acento e ele aparece a palavra escrita tudo errada. Eu vou mostrar como corrigir isso. Para isso eu vou criar aqui o código principal, dar um include, vou chamar a biblioteca que a gente vai usar. Para corrigir os erros de acentuação, a gente vai utilizar essa biblioteca aqui, locale.h. Vamos chamar o namespace std, criar o nosso método principal. Ele tem que retornar um inteiro, então vou colocar aqui return zero. Ok. Para corrigir os erros de acentuação, primeiro eu vou mostrar aqui para vocês o que acontece. Vou colocar aqui um Cout. Vou colocar aqui. São. Vou colocar aqui qualquer coisa. Gabriel. É. Legal. Reparem que tem acento no são e no é. Agora vou colocar aqui um endl para finalizar. Vou compilar. E executar. Aqui ó. Aparece tudo errado aqui ó. Aparece tudo errado aqui ó. Os acentos. Como corrigir isso? Para isso que a gente importou a biblioteca locale.h. Agora a gente vai usar ela aqui no nosso código. Vou colocar aqui set. Locale. Lc. Al. E vou colocar a linguagem que a gente vai trabalhar aqui. Que no caso é a linguagem de português. No caso de vocês vocês vão colocar assim. Portuguesa. Que é o jeito que o programa entende aqui. Vou compilar aqui. Executar. E pronto. Está corrigido aqui ó. São Gabriel. É legal. Bom pessoal. Nessa aula é isso. Espero que vocês tenham entendido. Obrigado pela atenção. Falou. Até mais.